Minha mãe, casai-me cedo, enquanto sou a periga Eu vi o sacado tarde, não da palha nem espiga O meu amor era torto e eu mandei o cavacar Agora já tenho manhã para fazer um jantar Minha saia, velhinha, torna o pinto, anda-da-da-da Agora tenho uma nova feita, nossa bestia Ai, não olhas para mim, eu não sou o teu amor Ai, não sou como a figueira, que dá fruto sem fulgor Ai, não olhas para mim, ai, não olhas tanto Ai, não olhas para mim, eu não sou o teu encanto Minha saia, velhinha, torna o pinto, anda-da-da-da-da-da Agora tenho uma nova feita, nossa bestia Ai, não olhas para mim, ai, não olhas por favor Ai, não olhas para mim, eu não sou o teu amor Que eu não sou o teu amor Que eu não sou o teu amor Ai, não olhes para mim Que eu não sou o teu amor Minha saia velhinha Toda a vida me amada Agora tenho uma jovem Que eu não sou o teu amor Muito obrigado